Galerinhas, se vocês deixarem o like em 3 segundos, vocês vão estar recebendo muito diamante! Então vamos lá! 1, 2, 3! E comente aí! Hashtag desafio para ter mais aventureza assim! Não só se comentar! Hashtag desafio! E ativa o sininho aí para receber várias aventurezas familiares! Hello, meus amantes e irmãs! Beleza, meus amantes? Estamos aqui com mais um vídeo de manhã que é com a minha amiga, Mana Vilu! Fala aí, Vilu! Que pipa! Hashtag, a gente está falando, a Vilu! E seguinte, galerinha, na nossa aventura de hoje a gente vai fazer uma coisinha muito misteriosa, muito topzera, aliás, que a Vilu vai estar falando nesse exato momento o que a gente vai estar fazendo aqui hoje. A gente vai fazer um parkour! E quem ganhar vai receber como recompensa muitos diamantes! Então, espera aí, espera aí, espera um pouco. Então, você está falando que no final desse parkour vai ter uma recompensa muito topzera para a gente? É isso mesmo! Lobinho, você sabe para que eu te pedi para trazer essas arminhas de novo? Isso, falando nisso, é verdade, né? Eu estou curioso. Tipo, você falou para eu pegar a pistola de novo e a snipe de novo, né? Mas qual que é o meu tipo? É para vacalhar um ao outro! Ah, então calma aí, eu tenho que vacalhar o seu então e você vai me vacalhar? É isso! Nossa, beleza, demorou. Então, lá no finalzinho, o finalzinho é onde? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sobe aqui. Ah, é ali em cima. Então, lá em cima tem recompensa e o nosso objetivo é vacalhar um ao outro, né? Demorou, demorou. Moleza. Moleza. Moleza! E seguinte, tem madeira aqui, tem o pão também, né? Então, se por acaso o parkour ficar difícil, eu posso utilizar as madeiras, né? Pode! Belezinha, virou. Então, já vou logo falando que eu, mano Lobinho, vou estar ganhando isso daqui. Você me desafiou a pessoa errada, pistinha, porque eu sou muito bom em parkour. Eu sou o rei do parkour também. Não sei, sei, só quero ver. Então, bora que bora. Quando você fala que tá valendo, pode ser então. Tipo, não tem mais nenhuma regra não, né? É só isso. Não, e aí pra galerinha comentar quem eles acham que vai estar ganhando. Beleza, Zé. Galerinha, manos e manos, comenta aí embaixo na descrição se por acaso vocês acham que eu vou estar ganhando. Hashtag Lobinho ou Lobinho vai estar ganhando. E se for a Viru, hashtag Viru e mana Viru vai estar ganhando. Então, Viru, bora que bora. É isso mesmo, eu vou estar ganhando. Não, não vai nada, vamos ver. Já começou assim, tá valendo então? Tá valendo então aqui no nosso rolê? Tá valendo? Agora tá valendo. Então, belezinha, belezinha. Eu vou chegar aqui já fazendo o barco. Não, que isso? Parece que eu caio, velho. Assustei, Zé. Eu sei. Ih, já caiu. Eu caí. Já caiu. Já errou, já errou. Também, eu para. Vai, 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 vai. Quero ver, quero ver. Quero ver se você é muito boa no parco. Você pode usar as madeiras, né? Só que tipo assim, Viru, eu acho que lá pra frente ali vai aumentando. Tipo, vai ficando mais difícil, né? Vamos dizer assim. Parece, né? Pelo que eu tava dando uma olhada aqui, ó. Parece que vai ficando mais difícil, galerinha. Nossa. Mas beleza. Ih, caiu sozinha. Caiu sozinha. Não precisa me derrubar. Foi você falando, tá bom? Foi eu falando. Não. Vem, vem. Eu acho que você mandou uma zica aí pra mim, velho. Não tô gostando nada disso. Eu não mandei. Para, viu? Para, viu? Você caiu só assim. Olha, velho. Eu não tô acreditando, velho. Você tá fazendo eu perder o foco aqui do parco. Não é possível. O que é isso? É você que está me fazendo perder o foco, ó. Tô nada, tô nada. Então, bora aqui. Bora. Nossa, eu vou tapassar você, Zé. Espera. Eu já sei. Vou derrubar ela. Derruba. Não, 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 não. Nossa, Vino. Eu caí aqui, Zé. Eu caí tentando derrubar você e não consegui. Mas você vai ver. Uma hora eu vou fazer essa jogada aí. Vai ser muito topzera. Muito topzera. Vai ser muito ruim, Zé. Vai ser ruim coisa nenhuma. Então, calma aí. Cheguei. Vai sim. Olha só. Eu falei que eu ia derrubar você caindo. E vai ser agora. Não. Uai. Não foi, véi. Eu atirei ali. Não saiu os tiros, Zé. Não entendi isso, não. Eba, que sorte. Calma, você tá na frente. Eu não posso deixar. Deixa eu vir aqui. Sobe. Ah, Vino. Beleza. Ah, eu não fiz nada. Mas você tá falando aí que ia me derrubar. Você cai sozinha. Você cai sozinha e vem jogar a culpa pra cima de mim. Caiu sozinha. Caiu sozinha. Ai. Ai. Não. Não. Ah, Zé. Você tá... Beleza, Zé. Beleza. Beleza. Então vai. Pode ir na frente. Pode ir na frente, Zé. Quero ver. Quero ver. Vai ficar enrolando aí. Eu vou. Então. Fui. Fui. Vou passar aqui. Porque... Nossa, Zé. Nossa. Nossa, véi. Não deu certo. Não deu certo. Calma aí, Zé. Deixa eu recarregar aqui a pistola. Então, calma. 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 Eu falei que você ia fazer uma jogada. Calma aí, véi. Deixa eu pegar aqui o pique. Agora eu vou conseguir passar. Quero ver. Quero ver. Pode ir na frente. Falando em passar, eu vou fazer minha jogada épica agora. Aí. Ai. Homem. Eu não tô brincando. Eu fiz a jogada épica. Você ficou me zoando. Épica, aliás. Falei que você ia fazer uma jogada épica. Eu caí. Calma, Zé. Calma. Calma, Zé. Beleza. Ah, caí. Olha lá, você caiu de novo. Então, espera aí que eu vou aproveitar aqui. Eu preciso ser muito rápido. Deixa eu passar isso daqui. Beleza. Aqui. Não, Vilu. Nossa, Zé. De nada. De nada. Você tá pedindo, você tá pedindo, tipo assim. Você tá pedindo guerra, né, Zé? Você tá pedindo guerra, então. Eu não. Tá. Eu tomei. Eu caí, véi. Eu não tô entendendo. Tipo, se aqui eu e você estamos assim, imagina lá em cima, véi. Nossa. A gente não tá nem na metade do mapa. Então, é melhor a gente andar logo aqui e passar. Vamos lá. Então, tô logo atrás de você. Pronto. Olha, olha. Achei que você não ia passar. Mas, ó, Vilu. Eu sinto muito, mas agora eu vou estar jogando sério. Porque, tipo, eu tava enrolando, entendeu? Como eu sou seu amigo, eu tava enrolando. Mas agora eu vou demonstrar pra você o verdadeiro rei do parkour. Só que eu caí. Eu caí. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Mas agora vai estar indo. Agora eu vou conseguir. Olha só. Vou aproveitar que eu estou na frente. Eu posso bacalhar. Vai. Aparece. Aparece. Vai. Vai ficar aí mesmo. Vai tomar tiro de snipe. Vai. Aparece. Alô, Vilinha. Eu tô brincando. Aparece. Você não tá brincando. É pra um bacalhar o outro, né, pessoal? Agora eu tomei a liderança, Zé. Nossa. Calma. Não. É assim? É assim, então? É. Beleza. Eu tô na frente aqui. Eu tô na frente aqui. Eu já vou dar um assim, ó. Toma. Nossa, errei. Errei. Toma. Você tem? Nossa, velho. Não derrubou você, Zé. Calma. Deixa eu pegar a liderança aqui de volta. Beleza. Virou então. Olha só. Sinto muito. Mas eu já estou indo aqui para a frente, né? Tipo, eu não vou ficar mais esperando você, vamos dizer assim. Ah, como se você estivesse me esperando, né? Eu tava. Tava sim. Tava te esperando porque eu sou um excelente amigo, Zé. Só que agora eu vou chegar ali no final porque eu preciso muito da minha recompensa, né? Tipo, diamante, Zé. Tipo, dá pra fazer um monte de coisa com diamante, velho. Nossa, tô até imaginando aqui as coisas que eu vou estar fazendo. É, eu vou ganhar um monte de comida. Aqui ficou difícil. Como é que você vai ganhar um monte de comida? Não tô entendendo você. Ah, eu ganhei. Você não vai ganhar um monte de comida, não. Se você ficar desse jeito aí, não vai ganhar nem a metade da comida. Não vai ficar pistando comigo depois que acabar o vídeo, não, viu? Mano, é o seguinte, Zé. Tipo assim, eu acho que é melhor. Ela tá muito pistola na vida, olha só, velho. Nossa, velho. Nossa, ela deu sorte que não foi. Nossa, não foi, velho. Que isso? Não foi de novo. Não tá saindo os tiros. Que isso? Agora saiu, velho. Nossa, beleza, beleza. Eu não entendi. Eu tava tirando ali, não tava saindo. Espera, eu vou até jogar fora essa munição aqui. Tá com problema esse teco aqui, velho. Nossa. Mas, Viru. Oi. Calma aí que, tipo assim, eu cheguei numa... Eu tô num leve aqui, Zé, que é um pouco mais difícil, velho. Nossa. Eu tô parando pra pensar aqui. Eu acho que eu vou utilizar as madeiras agora, hein. Eu vou utilizar as madeiras aqui. Porque, tipo assim, eu não posso perder tempo, né. Senão, logo, logo, você vai estar me alcançando. E eu não quero que isso aconteça. Então, beleza. Utilizei as madeiras aqui. Eu quero. Cheguei aqui de boinas. Vai ficar aqui. Não, o que é isso, mano? O impulso que eu peguei ali, não entendi, não. Calma, 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 Zé. Bora aqui, bora. Deixa eu ver. Eu acho que eu já cheguei na metade do mapa. Cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei na metade. Deixa eu colocar essa madeira aqui. Olha, eu tirei a questão aqui. O que é isso? Calma, eu vou alinhar aqui. Eita, velho. Eita, Zé. Calma, calma, calma. Deixa eu quebrar aqui. Quebra. Não quer sair. Deu ruim, velho. Não quer. Madeira ficou aqui, Viro. Vamos ter que dar a volta. Vamos ter que dar a volta. Pode deixar aí. Deixa aí. Não, tipo, mas essa madeira aqui, se eu deixar, não vai dar pra se passar, entendeu? Aí a gente deu a volta. Eu fiz ali um esquema pra dar a volta de as. Então, calma, Zé. Eu já tô chegando aqui no final, Viro. Sinto muito, mas... Nossa, Zé. Não podia ter feito isso. Calma. Será que eu consigo tirar essa madeira? Vamos ver. Sai, 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 sai. Não, velho. Se colocar a madeira, a gente não consegue tirar, Viro. Você percebeu isso? Deu ruim? A gente tem que tomar cuidado, Zé. Tipo, as madeiras ficam. Não tem como tirar, velho. Calma. Deixa eu vir aqui. Beleza. Nossa, só tem uma madeira agora. Deu ruim, velho. Só uma madeira pra terminar o restante do parkour. E cadê você? Eu tô no mesmo lugar. Eu não consigo sair daqui. Eu vi. Eu vi você. Nossa, eu vi. Ô, Vim. Ai, para. Eu tô perdendo. Eu não tô conseguindo fazer isso daqui. Nem consegui. Eu consigo. Então, então, tá. Vou deixar aí, ó. Piedade, né? Olha só. A Viro pedindo piedade, velho. Nossa, tá registrado. Tá registrado, aliás, isso em vídeo. Mas, Zé, não tô entendendo, mano. Tipo, tá difícil agora que é gelo, Viro. Nossa, Zé. É gelo e eu não tenho mais madeira. Minha madeira acabou toda, toda, velho. Nossa, deu ruim. Eu ainda tenho. Você tem? Então, calma. Tenho. É porque, você deu sorte também, porque eu vi na frente. Aí, eu utilizei minha madeira. Nossa, velho. Que isso? Não consegui passar. Mas, calma aí. Ó, não vamos perder o foco. Não vamos perder o foco. Agora vai. Agora vai, Zé. Vou passar isso daqui logo, porque eu preciso chegar lá rapidamente. Muito rápido, aliás. Então, calma aí. Deixa eu vir aqui. Beleza. Aí, agora é só fazer isso por boa. Virou. Eu tô mais perto aqui. Nossa. Não. É, velho. Tipo, eu não entendi. Eu acho que aquele bloco ali me deixa mais lento. Tipo assim, Zé. Eu tô em uma fase aqui, em um level, que parece que esses blocos aqui deixam eu muito lento. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como? Como que é isso? Deixa eu lento. Calma, que é isso? Eu vi fantasma. Eu vi fantasma. Tem fantasma aqui. Ai, Robinho. Isso não existe não, ó. Tô falando isso. Eu vi fantasma, velho. Só foi eu por aqui que apareceu um fantasma aqui, velho. Não é possível. Cadê? Eu tô... Onde que tem fantasma? Tinha. Aqui, ó. Olha o fantasma ali, ó. O fantasma ali. Tá saindo. Esse bloco aqui, velho, tá... Nossa, velho. O fantasma ali. Sério não. Tô vendo, Zé. Tipo, tô falando sério. Tem fantasma ali. Não entendi nada, mas tem. Então, calma. É melhor andar logo aqui. Olha, olha só. O fantasma tá saindo desse bloco, velho. Esse bloco aqui não... Não é legal. Calma. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Então, espera. Agora, vou fazer o parkour aqui de baú. Belezinha. Chega aqui. Pega o impulso. Nossa, agora. Eu já tô indo, Rubinho. Me espera. Você já tá vindo? Então, calma aí. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Eita. Pula aqui. Pula aqui. Cadê você? Ai, até que fim, né? Olha... Olha só onde ela está. Olha só onde ela está. É ser uma pena. Nossa, velho. Eu não tô entendendo. Nossa. Acertei? Derrubei? Derrubei? Rubinho! Eu derrubei você. Eu acabei caindo junto, Zé. Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí. É melhor eu parar de ficar atirando em você. E finalizar logo esse parkour aqui. Porque já deu o que tinha dado, né, Gabi? Ah, eu que vou ganhar. Você vai ganhar. Você tá atrás. Mas eu tenho esperança. Você tem esperança. Você tá atrás demais, Viru. Olha só onde você tá, Zé. Nossa, você tem que fazer um monte de coisa. Calma, deixa eu subir aqui. O que é isso, velho? Eu subi aqui no negócio e não entendi muito bem, mas... Não, 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 não. Calma, calma, calma. Beleza. Quase que eu caio, Zé. Nossa, beleza. Cheguei aqui. Pode cair, Rubinho. Não, eu não vou cair. Você também não vai conseguir me derrubar. Que eu tô chegando. Não, velho. Eu tava chegando no final, Viru. O que faltava muito pouco. Eu podia ter usado esse bloco, Zé. Nossa, velho. Calma aí, calma aí, Gui. Não, eu vou ter que fazer esse parkour aqui de novo. Nossa, você tá chegando. Você tá chegando, não. Que isso, Zé. Seus blocos aí não tá acabando, não. Tô vendo o seu tizando aí. Calma, você não vai vir aqui, não. É por quê? Vem cá, que eu vou tirar, vou tirar. Vou tirar você. Você vai cair. Você vai ver, Rubinho. Cair, 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 boa, 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 eu não posso deixar... Não, velho, cair. Parabéns, parabéns, nada, Zé. Eu não vou deixar você vir no outro espalmonte, não, não, não. Ô, Viga, me ajuda. Não, eu não posso te ajudar, é cada um possível. Vai, cair, 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 cair. Nossa, não. Não. Você deu o espalmonte, né? Beleza, beleza. Então, calma aí. Nossa. Não, eu vou cair. Nossa, Zé, eu não entendi, mano. Eu voei aqui. Como assim? Calma. Tem como voar, será, mano? Não tô entendendo nada. Pensei que eu... Nossa. Eu acho que, tipo assim, cada um desses fantasmas parecem. Ali vai, cara, e a gente cai. De alguma forma, o fantasma vai... Não, não é possível. Você vai vir pra cá? Pera, eu não tô conseguindo. Como que eu vou cair, 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 cair? Então, você tem que pular, velho. Você tem que pular em cima dele, ô. Calma. Lobinho. Ó, 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 ó. Olha só. Olha só, é. Que isso, Zé? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu sei. É, não fez nada. Imagina, vou soltar. Olha o meu. Vou derrubar o C mesmo. Você derrubou eu. Eu só tava observando você ali no rolê. Você vai e me derruba. Ah, eu só tava me observando pra me derrubar, né, Zé? Ah, Zé, eu tô bolado. Vai ser difícil. Eu não tô conseguindo chegar ali no final. Será que você vai te seguir? Dá a volta aqui e ganhar esse rolê aqui? Vai se parcou? Não, calma. Eu vou. Eu que vou. Calma, calma, calma. Foco, foco, foco. Agora vamos fazer a jogada séria aqui. Porque... Já tava zoando demais. Já brinquei demais, aliás. Deixa eu tirar esse daqui também. Então vai. Foco. Mano Lobinho, você consegue fazer esse parco. Porque nada é impossível. Você não consegue. Tudo é impossível. Eu não consigo? Será mesmo que eu não vou conseguir? Depois de tempo e tempo eu fazendo esse espuro aqui. Será mesmo que eu, Mano Lobinho, não vou conseguir, Viru? Eis a questão. Eis a questão. Eu sinto muito, mas eu vou ir longe. Eu, pelo menos, vou ir longe. E eu vou ir longe. Calma. Tá muito perto. Muito perto de chegar. Não vai cair comigo, Jogo. Vai. Cheguei. Cheguei. Eu cheguei. Eu consegui, Zé. Eu consegui. Eu ganhei essa aventura de hoje. Deixa eu ver a recompensa aqui. Nossa, Zé. Tem muito diamante, Bro. Como assim? Tem até esmeralda. Broca de diamante. Nossa, Viru. Eu ganhei. O que você tem a dizer mesmo? Como é que é? Você falou que eu não ia conseguir. Não era mesmo? Que você não ia conseguir. Não vai conseguir. Dá cara aí agora. Vai. Dá cara aí agora. Vai. Vai. Não entendo, Zé. Parece que você seguiu mais blocos, né? Mas eu consegui. E o seguinte. Como eu sou um excelente amigo, eu vou estar dividindo essa recompensa aqui com você. Demorou? Vai. Eba. Então, mas galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês gostaram, deixa o likezão no vídeo. Me seguem nas redes sociais que é muito importante, principalmente no meu Instagram. Está aí debaixo da web. CandaFesCandemorou? Lembrando pra vocês que é vídeo novo todo dia no canal. Então sempre passei que vai ter uma aventura muito daorinha para cada um de vocês. Fechou? Viru, dá um tchau aí para o povo. Bye, bye. Fica com Deus. Um grande abraço do meu nome. Domingo falou aí e fui. Tchau, tchau.